Música De volta com MTV na rua, como você viu, em frente a galeria do rock no centro de São Paulo As pessoas estão animadíssimas, dá tempo, vem pra cá, o programa vai até sete Vamos para o próximo assunto de hoje, vamos lá Dossier, aí lá vem, ó, resumo breve pra não confundir a cabeça, ó A equipe da Casa Civil montou o arquivo de conteúdo político com gastos do governo anterior, certo? Do Fernando Henrique Cardoso Quem comandou essa ação foi o braço direito da ministra Dilma Rousseff, certo? Só que a informação do uso da máquina pública para fins políticos vazou E o que vai fazer a Polícia Federal na história? Vai investigar quem revelou o documento, não quem produziu Vamos para o telefonema, alô Alô Quem fala? Wesley Quem fala? Wesley Wesley, de onde você fala, querido? De Varta Grande, Mato Grosso Mato Grosso, você consegue entender esse rolo, Wesley? Olha, é meio difícil, como muitas outras coisas no nosso governo, né? Mas serve até de lição na hora da gente votar, ou não votar Você acha que isso deve servir de lição pra gente prestar mais atenção nos políticos? Porque quando a gente vê o rolo já tá engolindo a gente, é isso? Isso, de certa forma é até bom todas essas roubalheiras que andam aparecendo, mas... Wesley, o Wesley, ele é otimista, acha até bom as roubalheiras também não, né Wesley? Bom não é Mas porque a gente no fim não aprende, roubalheira tem desde antes de eu nascer E ninguém parece que aprende nada Mas vem cá, eu ouço essa história, você não acha um pouco estranho investigar só quem vazou o documento? Não quem, né? É muito estranho Fez? Talvez tenha dedo dos grandes aí pra não investigarem quem fez, né? Deve ter, né? A gente fica achando que só pode ser, é tipo, peidar pode, só não pode mostrar a mão amarela É É mais ou menos essa linha de raciocínio, né? Isso, eles querem limpar alguma coisa, parece Olha, Wesley, tomara que a gente vote melhor então na próxima, tá bem? Tá bom Obrigada, querido, pelo telefonema Nada, tchau Um beijo E deixa eu aproveitar e mandar o beijo pra Luane, o irmão da Luane Luane pediu pra mandar o beijo pro Júnior no bloco passado, Luane Eu sou a véia surda da praça Eu não ouvi você falar que tá uma barulheira do inferno Mande um beijo pro seu irmão por mim, tá? E deixa eu voltar para o assunto Amigo, vem cá, você tá acompanhando a história política ou você tá cagando pra tudo isso? Não, tô acompanhando Eu acho uma vergonha as pessoas estarem mais preocupadas com quem fez do que quem gastou Começou já puxando, ah, então vamos investigar o governo passado Tudo bem, mas o que vai mudar, né? É, vai mudar só o jogo da politicagem que vê que entra outro governo e não muda nada A política é a mesma A tentativa é de dizer que se eles roubaram antes, tipo, pode dar merda, pode fazer o mesmo também, é isso? Com certeza Amigo, você tá acompanhando também ou não? Não Só pega embosta por descu... Só Mas e aí, que você não se sente mal nessa hora? Nem assim você promete pra você mesmo que você vai se envolver um pouquinho mais, acompanhar melhor a história Pra eleger alguém, enfim, que defenda o seu interesse um pouquinho mais ou não? Defender meus interesses, sim Mas você votou em alguém que defendeu o seu interesse? Nunca votei, primeiro ano vou votar Você vai votar? Vou Tá, então por que que já não tá acompanhando pra poder saber em quem vai votar? Tempo Você já tem... que tempo? Tempo, amiga, como é? Internet Mas você, você sabe, tem um monte de site que informa quem que faz direitinho e quem que faz merda Você acompanha? Eu vou procurar Promete Prometo pra você Promete pra mim? Pra você Eu não vou te encontrar mesmo pra poder saber se ele cumpriu a promessa, meu Deus Amiga, você fica confusa com essa história? Não Não tô prestando atenção Não tô prestando atenção Amigo, você, fica confuso com essa história ou não? Muito confuso, inclusive eu não consigo acompanhar Porque cada dia é uma coisa diferente É tanta notícia ruim que você perde o interesse ou você se esforça pra acompanhar? P, não dá mais pra acompanhar Não dá mais Mas e aí, o que vai acontecer se todo mundo pensar que nem você e largar a mão? Não vai ser a festa que eles querem? Papi, acho que não é questão de largar a mão A questão é que, tipo, algumas pessoas conseguem acompanhar, outras não Mas isso não é na medida do interesse? Se você sentir que isso é seu dever e sua responsabilidade, você não vai fazer um esforcinho? Ah, o meu esforço é ir na urna e votar Mas todos os candidatos, assim, você olha e nenhum se salva Então qual a diferença do seu voto? O seu voto faz diferença ou não? Você vota em qualquer um e você mesmo acha que dá na mesma? Não, eu faço uma seleção Mas assim, acho que ainda falta muito pra, sei lá, uma democracia concreta Faço uma seleção, mas a seleção não faz gol É tipo isso, obrigada, querido Próximo assunto Próximo assunto